Vamos! Alô! Vem cá, vem cá a câmera! Vem cá, vem! Vem, vem, vem a mudança! Oh, Fia! Vem cá! É melhor! Onde tem, onde tem? Não passa, não passa! Não! Vai mais duas professor! Música Música Nós aqui na aula de informática para aprender a meter a computador Porque você não sabe fazer o teatro sem caminho? Eu estou aqui para fazer algumas apresentações sobre dança. Primeiro eu vou começar com uma dança. Eu estou com muita fome. Dá o dinheiro, senão você morre. Aqui está, não me mate, não me mate. Obrigada. Agora vê se passa o seu lanche. Quê? Quê? Qual parte que você não entendeu? Meu lanche? Meu lanche nunca, nunca. Quê? Só vagabunda. Eu estou com muita fome. Dá um sujeiro, mole. Obrigado, cu. Agora eu estou com muita fome. O quê? Vamos sair na igreja? Boa ideia, vamos. Não, pergunta se eu estou com muita fome. Vou matar você, Rademassa. Nunca. Nunca. Expele armas. Isso é tudo que você pode fazer. Agora é meu turno. A vida que vai dar. Não. Não, 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 não Então gente, silêncio Eu vi ele tem que estar bastante longe Então, ação Ação Oi, qual é o seu nome? Rafael Ah, que menino doido O nome dele na história Expiriano Isso é Hermiona, isso é sua amiga não, pode Expiriano Aí não cheguei, você não rola Você tem que falar o seu nome pra mim e se eu pergunto Mas não é o nome verdadeiro Ele está chegando Vocês não podem cheguei agora Ação 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 Ação